TV em Pico, feliz 2015. Morre mulher que tentou matar o marido e ateu fogo na própria casa. Terça-feira, movimentada nos bancos, agências fecham e só reabrem na sexta. Casas lotéricas lotadas, Mega Sena da Virada vai pagar 260 milhões de reais. Palco é montado na Praia da Ponta Negra para o Réveillon. No Porto de Manaus, venda de passagens aumenta. Passageiros deixam a cidade com destino ao interior. E tem dicas de maquiagem e penteado para você fazer em casa e ficar impecável nesse fim de ano. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Os bancos não vão abrir amanhã e nem dia 1º de janeiro. O atendimento só volta ao normal na sexta-feira. Por isso, muita gente antecipou os pagamentos para hoje. Seu João quer começar 2015 sem dívidas. Diz que é tudo bacana, né? Para não sofrer o problema depois, né? Se não, é um problema depois, né? O pagamento de juros? Deus o livre. Não pode nem pensar, né? Igual ao seu João, muita gente prefere passar a virada de ano livre das contas. Por isso, nesta terça-feira, agências bancárias do centro de Manaus amanheceram lotadas. O banco só vai abrir agora sexta-feira, né? Aí o pessoal já está pagando logo hoje, porque aqui para sexta-feira eu não sei se vai correr juros, né? É bem cedo, né? Para resolver a situação aqui, não vou ter que voltar a trabalhar ainda. Esta mulher, antes de viajar, quis deixar tudo em dia. Está indo para onde? Vou para o Altazes. Quer adiantar tudo antes da viagem? Tudo. Encerrar o ano de 2014 tudo direitinho. É que amanhã os bancos fecham para balanço. Já no dia 1º não tem expediente porque é feriado. Tem outros compromissos, como os tributos federais, que os clientes não podem deixar para depois. Eles têm que ser antecipados. Se alguém tiver compromisso com o FGTS, com o INSS ou com a Receita Federal, eles têm que pagar até hoje, o último dia, porque se deixar virar para o dia 2º ele vai haver combinações. Casas lotéricas e bancos só retornam no dia 2 de janeiro. A opção é efetuar transações pela internet, telefone ou caixas eletrônicos. A mulher que tentou matar o marido e colocou fogo na própria casa morreu no hospital. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Laila. Olá, Roberta. O hospital 28 de agosto informou que a senhora Oneido Santos, de 64 anos, veio a óbito às 8h07 da noite desta segunda-feira. Por se tratar de morte violenta e ter sido instaurado inquérito policial, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O laudo declarou que a causa da morte foi uma lesão vascular no punho esquerdo. A família acredita que Onei estava com depressão. Após uma briga com o marido, ela o atacou com golpes de martelo, ateou fogo na casa e, em seguida, cortou os próprios pulsos. Por conta do incêndio, a casa continua interditada e o marido, Clóvis Lima Xavier, já recebeu alta do hospital. Eu volto com você, Roberta. Obrigada, Laila. Novos empreendimentos vão se instalar em Manaus e na região metropolitana. As empresas vão receber os incentivos fiscais com o compromisso de gerar novos empregos. 52 projetos de 37 empresas dos nove estados da Amazônia Legal foram aprovados. A maioria delas é do Polo Industrial de Manaus. São empresas que vão ser beneficiadas com incentivos fiscais. Os empresários receberam hoje os laudos aprovados. Sem esses incentivos, inviabilizaria a implantação das empresas aqui no Polo Industrial de Manaus. Oito novas empresas vão se instalar em Manaus e na região metropolitana. Entre elas, fábricas de ar-condicionado e componentes para televisão e um estaleiro em Iranduba. Grande parte desses projetos que nós estamos trazendo hoje são projetos de ampliação, de implantação e diversificação. Não são projetos simplesmente de modernização, como costuma acontecer. Então, isso eu acho que é um ganho. A Sudã estuda ampliar um projeto pioneiro desenvolvido no Tocantins, que usa batata doce para produzir etanol. Este ano, 109 projetos foram aprovados. Com os 52 entregues hoje, 13.640 empregos vão ser gerados. E a partir do dia 1º de janeiro de 2015, o salário mínimo passa a ser de 788 reais. O reajuste é de quase 9% em relação ao atual valor, que é de 724 reais. O decreto foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. A seguir, a Avenida Efigênio Salles ganha sinalização para evitar que periquitos sejam atropelados. E ainda, palco é montado para a virada de ano na Ponta Negra. É já, já! Legenda Adriana Zanotto